Olá galerinha do meu canal, tudo beleza com vocês? Bom galerinha, no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês a nova atualização pois é galera o PKXD atualizou novamente então galera vou botar aqui, senão que a gente começou o vídeo deixem muito, muito, muito like quando eu vou botar aqui, porque a gente começou o vídeo, tá bom? galera, minha garganta tá dando demais mas mesmo assim eu vou gravar vídeo pra vocês, tá bom? então também se inscrevam no nosso canal estamos 1,4% de inscritos então se inscreve aí e galera, acho que minha garganta tá doendo porque eu acabei de acordar, tá? mas enfim é isso e também ative o sininho na descrição para vocês não poderem ler o vídeo e galera, eu comprei mais um pet, tá bom galera? porque ontem eu não tenho muito dinheiro eu consegui comprar, eu já tô com 17 mil mas meu, eu tava com mais de 20 mil entendeu? então, enfim eu vou juntar mais esse vídeo mas enfim, a gente também vai jogar com a minha prima mas o vídeo mesmo é da atualização, tá bom? ó aqui ó novos itens de customização na loja premium olha só gente é, novas armaduras deu um preguês de um salvatário e mostra todo o seu estilo aqui tem várias armaduras, ó como sempre, melhorias e correção de bolsa e aí o que achou? faço uma avaliação para nos ajudar a continuar melhorando vamos receber aqui a nossa madura e agora eu vou entrar no mundo aqui da minha prima galera, então eu vou entrar aqui no mundo da minha prima e já volto galera, eu já me transportei aqui pro mundo da minha prima inclusive ela também comprou esse sapatinho aqui de estrelinho é, enfim ali ela ou a Laura ela disse que ia jogar com a amiga dela e enfim vamos ver se ela vai mesmo prima, volta aqui será que ela também tá gravando, galera? será? será? prima gente, sério, onde é que minha prima tá indo? meu Deus galera, eu vou chamar ela a sair lá no... ai, ó a senhora teleportou com o robozão gente ela foi pra mim, só que eu não vim pra cá porque eu vou mostrar pra vocês as novas armaduras ela também mostrou mais o que eu quero mostrar daqui sabe, gente, eu tô juntando gemas pra mim comprar essa daqui também porque disseram que eu não sou essa mas enfim ó, galera as armaduras novas olha só isso meu Deus calma olha só gente, eu queria muito saber como que se compra aquela outra asa lá sabe sapato são meus é só os aqui mesmo, galera só que por enquanto eu não vou comprar nenhuma não vamos lá ver onde é que minha prima se enfiou ó, mamãe tem uma menininha chorando é linda ó ela sumiu oi olha lá, gente minha prima mesmo deixa eu falar põe pra ela calma, gente eu vou falar eu não sei não eu não vou falar olha só como a Lisa ficou olha aquilo olha isso, gente mas enfim eu vou lá com a minha prima, né ih, gente ela se transleportou pra casa dela Deus cadê a casa dela ah, é ali não é muito longe da minha não gente, vai pra mim se transleportou pra casa dela agora eu não sei ah, ela tá ali, ó gente, ela fica andando olha só mas ela não sai do lugar como que ela vamos, deixa eu tentar ué, gente eu saí do lugar olha só isso, gente o que ela tá fazendo olha só isso meu Deus meu Deus eu vou ficar com a sua dela ela não ela não para de ficar assim ai meu Deus prima galera, enfim eu vou botar meu recheque pra gente já terminar o vídeo por aqui eu sei que ele foi muito curto galera mas calma o nosso pet quer carinho e galera mais tarde eu acho que vai ser a noite já a hora que o nosso pet nasceu eu venho aqui e gravo pra vocês tá bom vou mostrar aqui agora pra vocês o meu hashtag pra gente já finalizar o vídeo então eu vou mostrar aqui pra vocês esse é o meu nome Clarinha e esse é o meu hashtag 7237 tá bom galera eu criei também uma nova conta no computador que chama Clarinha Games deixa eu ver aqui se eu acho pra mostrar pra vocês gente ela é no computador ela é super legal quer ver deixa eu ver aqui meus amigos offline quer ver calma aí galera aqui galera esse daqui ó ó Clarinha Games tá o hashtag dela é 127 eu criei lá no computador ó chama Clarinha Games o hashtag é 127 tá e por lá eu vou gravar vídeo por um outro canal tá bom gente Clarinha Games mas se você quiser participar de algum vídeo lá vocês me chamam tá bom então foi isso um beijo 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 e tchau tchau até o próximo vídeo mua